Já me contaram que você gosta de outro Que está comigo porque tem pena de mim As minhas lágrimas molharam o meu rosto Porque jamais pensei que me fizesse assim Somos casados mas ninguém vai obrigar Viver comigo contra a sua vontade Se for somente pra viver pensando em outro Pode partir, eu lhe dou a liberdade Porém no dia que você for desprezada E receber também a mesma humilhação Pode voltar que ainda estou à sua espera Não tenha medo, lhe darei o meu perdão Siga com Deus o seu caminho de aventura E aqui sozinho por você vou esperar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outra mulher para ocupar o seu lugar Porém no dia que você for desprezada E receber também a mesma humilhação Pode voltar que ainda estou à sua espera Não tenha medo, lhe darei o meu perdão Siga com Deus o seu caminho de aventura E aqui sozinho por você vou esperar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outra mulher para ocupar o seu lugar